CNN Prime Time de volta. A justiça tornou nula a eleição de Eduardo Leite para a presidência do PSDB, determinando prazo para novas eleições. A Thais Arbex tem essa apuração. Thais, o que aconteceu? Oi Thais, pois é. A justiça aqui do DF acabou de tornar nula a eleição que levou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, à presidência do PSDB e determinou que num prazo de 30 dias a sigla convoque uma nova convenção para eleger uma comissão executiva nacional. Como que se dá essa ação? Ela foi proposta por Orlando Morando, que é prefeito de São Bernardo do Campo, e ela questionava, na verdade, Thais, a decisão tomada ainda em 2022 na gestão de Bruno Araújo de prorrogar pela segunda vez o mandato do então presidente da sigla, que era Bruno Araújo mesmo. O que diz Orlando Morando para a justiça? Diz que, na ocasião, o PSDB desrespeitou, em suma, o estatuto do partido, que só permite a prorrogação de um mandato uma vez. Então, naquela ocasião, deixa eu até pegar as datas aqui. Morando questiona exatamente a eleição de fevereiro de 2022, que prorrogou por mais um ano o mandato de Bruno Araújo, sendo que a presença dele, a permanência dele à frente do partido, já tinha sido prorrogada por uma vez. Então, é esse o questionamento. E por que afeta Eduardo Leite? Porque a juíza determina que estejam anulados todos os atos desde aquela segunda eleição. Então, consequentemente, pega a eleição de Eduardo Leite. Ela dá, então, um prazo de 30 dias para que o PSDB realize uma nova eleição. É claro que a gente procurou o PSDB. E o que ele diz para a gente? O PSDB aguarda ser notificado para recorrer da decisão. Thais. É, o PSDB não consegue se livrar dos próprios problemas, né? Thais Arbex com essa apuração de último minuto aqui para nós. Obrigada, querida. Boa noite.